Música Quase uma hora e meia depois de subir o Pico do Marins, nós estamos próximos a 28 anos atrás. Mas, esse garoto exatamente nesse ponto, chegava com um grupo de amigos, de chefes escoteiros, para juntos desbravarem o que vocês vão ver a partir de agora. Nunca em 28 anos, um silêncio absoluto. O garoto teria sido comido por algum animal depois que voltou para buscar socorro, para socorrer o amigo machucado. Alguém do grupo teria sequestrado esse garoto abusado sexualmente, ou abduzido por ETs, porque o próprio pai acredita nisso, porque luzes foram vistas. Vamos a partir de agora, vamos a partir de agora refazer esse caminho, e eu convido todos vocês. Fora o jornalista, autor investigativo do livro, esse homem que vocês vão ver agora, cola nele Chico. E na época, foi uma das pessoas que chegou para ajudar a procurar o garoto. Mais uma hora, Mônica. Pois é, o senhor João Correia é uma das pessoas mais experientes aqui na região, está com 79 anos aí, acho que uns 50 anos de Marins. Aproximadamente, ele sobe Marins. Há quanto tempo o senhor sobe esse pico aqui? Eu iniciei aqui a minha caminhada, aqui em 1950. Não tinha nem asfalto, não tinha pedregulho, não tinha nada? Não tinha nada. Nós vinha da cidade até aqui a pé, com mochila nas costas. Quantos anos o senhor tinha quando o garoto desapareceu? Eu tinha... Agora... Aí agora eu tenho que fazer uma conta aqui, uns 15... Há 15 anos. Há 15 anos atrás, o senhor está com quanto hoje? 79. É, o senhor estava com 79 anos. Como que o senhor ficou sabendo? Falaram lá embaixo da vila, ó, tem um garoto, tem um menino desaparecido, como que foi? Eu participava do grupo escoteiro aqui. Tá, e aí? Eu era chefe do grupo escoteiro aqui de Piquete. Inclusive, era eu que era pra ter vindo trazer o pessoal aqui. Mas como eu estava trabalhando na montagem da fábrica da Vibrais, lá na cidade de Lorena, eu não pude vir. Aí que veio um outro chefe que veio acompanhando. Que deixou eles aqui na base dos marinhos e retornou, retornou pra Piquete. Aí depois, aí houve um comentário que eu tinha desaparecido. Aí foram me buscar pra vir pra cá. Porque o senhor conhece bem a mata. Eu conheço bem a mata. Essa mata é verdade que tem onça, tem todo tipo de bicho aqui? Olha, pra ser sincero, pra não enganar ninguém, nem a Deus, eu nunca vi. A única coisa que eu vi aqui é cachorro, é esse lobo guará. A informação na época que o garoto poderia ter sido comido por alguma onça, atacado por algum bicho grande, o senhor particularmente acredita? Eu não acredito. Eu não acredito. Porque o meu trabalho aqui nos marinhos, mas é com família. Então eu trago crianças de 5, 6, 7 anos e trago o grupo grande. Junto comigo também, tá? Por favor, senhor, me apresenta a ele. O senhor Bicias, o senhor Bicias também chegou aqui imediatamente, quando foi convocado, foi avisado e veio pra ajudar nas buscas. Escoteiro, conforme é possível perceber, trajado. E o senhor Bicias tinha um radinho que fazia comunicação, passava a informação pra Piquete. Como que funcionou lá? O senhor ficou sabendo como o desaparecimento na época? Quase que imediatamente nós estávamos na aeronáutica e subimos do desaparecimento do Marco Aurélio. E com dois companheiros nossos, o soldado Léo e o soldado Cardoso, com autorização do coronel Gonzaga, viemos imediatamente pro local. Chegamos aqui aproximadamente, quase no escurecer do dia do acontecido. E então... Vamos andando todos nós? Encontramos com o Juan. Chico, na frente, por favor. Juan seria o chefe dos escoteiros? O chefe dos escoteiros. Encontramos com o Juan e todo, assim, maltrapilho, rasgado devido às buscas que ele está fazendo. Isso já não escurecer. Eu falei pra ele, Juan, vamos trocar essa roupa, que você está todo machucado devido a estar andando à noite pelo mato, e forneci um aparelho de roupa pra ele. E ele estava nervoso? Como que ele estava na época? Ele estava desesperado, assim, à procura do menino. E eu falei pra ele, vamos deixar o dia, isso já era a noitezinha. E amanhã, durante o dia, nós reiniciaremos a busca. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, continuamos a busca. E daí, por vários e vários dias, permanecemos aqui no Pico dos Marins, até que tivemos auxílios aí, um pelotão do Exército Brasileiro de Lorena, que veio nos auxiliar na busca. Daí já apareceu bombeiro, polícias, aeronáutica, enfim, envolvendo aí mais ou menos umas 300 ou 400 pessoas nessa busca do Marco Aurélio. E as imagens, vocês vão ver agora, mais uma vez, da busca, que enfim virou esse garoto que entrou nesse local. Levado por algum bicho? Abduzido por outros seres? Vítima da violência sexual de alguém do grupo? É impossível não se ter uma resposta? Como que um garoto desaparece? Todo esse trajeto, toda essa trilha que nós estamos fazendo agora, foi feita na época. Então, chegando aqui, naquela noite do ocorrido, nós demos um descanso e no dia seguinte continuamos a busca, por vários e vários dias. E a impressão que eu tenho é que um animal tenha pego esse garoto, como uma pintada, uma onça, assim, e arrastou, porque aqui é muito frio, arrastou lá para o fundo de uma caverna e praticamente veio devagarzinho tratando dos filhotes e se alimentando do próprio garoto. Essa é a minha opinião e o meu ponto de vista. O senhor discorda disso, né? Eu discordo. Eu estive com a polícia especializada de São Paulo, como guia deles, da COI, e eles desceram no lugar que nunca esperavam descer, em rocha, tudo, e não acharam nem raço. Era para alguma coisa ter encontrado, pedaço de roupa, mas não encontraram nada. Exatamente isso. Nenhum vestígio. Geraldo, algum vestígio de roupa, nada. Algum vestígio de sangue, nada. Algum vestígio de ataque, alguma coisa, nada. O escoteiro simplesmente desapareceu. Um dos maiores mistérios da história do Brasil, o caso do Marco Aurélio Escoteiro. Virando agora no chicote, olha lá, Chico, é grande. É lá para cima. Vocês estão vendo. A gente vai passar agora aqui. Está lá na frente ainda, exatamente onde ele entrou, o garoto entrou. Nós estamos próximos agora da área de acampamento, onde eles montaram as barracas. Inclusive, Geraldo, quando você falou anteriormente sobre a barraca estar mexida, as mochilas mexidas na volta, no retorno, né? É o local que nós estamos chegando agora. Exatamente onde o acampamento foi montado e de onde eles saíram por volta de 7 horas da manhã, no dia 8. de junho, para pegar a mata fechada rumo ao Pico dos Marins. Que você em casa deve estar... Fica aí, Chico. Você deve estar... Deve estar perguntando, Geraldo, por que esses carros agora? Esses carros de turistas e pessoas que buscam chegar até aqui, não pela história, porque poucos sabem dessa história. Pouco. O Brasil tem memória curta, há 28 anos atrás, há 28 anos atrás, mas vem aqui turisticamente, porque aqui é uma cidade turística. É uma cidade turística. Então, esses carros aqui são dos turistas. Então, o acampamento estava todo aqui. Então, você imagine esse local, o local onde o Marco Aurélio e seus amigos vieram em quanto? Oito? Não, ele estava em cinco. Em cinco. É, um chefe e quatro garotos de 15 anos. Olha, me desculpa. Mas é... É pouca equipe demais para um local como esse. Para um local como esse. Realmente. E a tropa sênior, né? Os garotos da tropa sênior estariam aqui junto com o Juan. O senhor desconfiou do Juan na época de alguma coisa? Não. Assim que nós chegamos aqui, no escurecer do fato ocorrido, ele estava desesperado, todo arranhado, tudo rasgado. E nós fornecemos roupa para ele que se trocasse, que ele se acalmasse e que no dia seguinte a gente voltaria às buscas. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, madrugada, a equipe de busca saiu novamente. E daí foi por muitos e muitos dias sem o Marco Aurélio ter aparecido. Como eu disse anteriormente, eu acredito, é um ponto de vista, é uma opinião minha, com a experiência que eu tenho, que esse menino foi pego por algum animal e foi arrastado por uma toca muito grande, que aqui tem muita serra, muitos buracos, e não foi possível de encontrá-lo devido a não dar mau cheiro, porque é muito frio. E o animal automaticamente foi comendo ele devagarzinho junto com os seus filhotes. Esse é o meu ponto de vista. Você acredita nisso? Não, eu não acredito, até porque, como eu falei, o animal que nós temos aqui, é de pequeno porte, é a jaguatirica e a sussuarana, que são gatos do mato. Na pior das hipóteses, se um bicho tivesse atacado, vestígios ficariam. Eu acredito que roupa rasgada, sangue... Eu gosto muito da opinião de um policial militar que trabalhou nas buscas. A declaração dele é a seguinte, Geraldo. Só faltou Jesus Cristo pegar a montanha e virar ela de cabeça para baixo, chacoalhar. Cairiam todos. O Marco Aurélio não caía. O mesmo percurso, o mesmo trajeto. Estão vendo aquela casa lá? Aquela casa que deve ter pelo menos aí, ou aquele barraco, que mais um dia foi uma casa, deve ter pelo menos aí, acho que uns 20 anos. 50 anos. 50 anos? 50 anos. Vamos andar. E quem era aquela casa? Aquela casa era do senhor Afonso Xavier. Olha aqui, agora estou com vocês. O quê? Essa casa era do senhor Afonso Xavier, morava com a família aqui, e aqui na base foi montado, nessa casinha, nessas redondezas aqui, o quartel-general da base. Quer dizer, todos os policiais que vinham à procura do garoto, fizeram esse local aqui como QG? QG, exatamente. Fizeram aqui de um quartel-general. A alimentação chegava aqui, Geraldo, porque o povo brasileiro também foi muito solidário na época e mandava alimentação para alimentar esses 300 homens aproximadamente que ficaram aqui durante 30 dias procurando uma colega. 30 dias? 30 dias. Vamos ver a casa agora aqui. Vamos olhar uma casa que já tem mais de 50 anos. Essa casa, a sobra, a sobra dela é realmente a testemunha viva da história. Você vê que é uma casa realmente muito simples. Aqui morou um dos homens que ajudou a procurar o Margo Aurélio. Morou aqui com a sua família e esse local, essa casa hoje, completamente destruída, deteriorada, serviu como base para os policiais, base de água, de alimentação. Todos se encontravam aqui durante 30 dias em busca do garoto que até hoje ninguém sabe. Certamente o Margo Aurélio viu essa casa. Com certeza. Ele chegou aqui no dia 6, feriado de Corpus Christi, 6 de junho, acamparam. No dia 7 fizeram fogo de conselho, conforme os escoteiros chamam de fogo de conselho. E no dia 8 subiram. Você falou anteriormente também, Geraldo, daquele mistério das luzes que se acenderam e se apagaram na mata. Foi dessa casinha aqui que eles saíram e viram as luzes se acendendo e apagando na mata, nessa direção aqui. Bem, durante a procura, Chico Paes, me acha, durante a procura do garoto, lembra que eu contei que testemunhas teriam avistado, feito um avistamento de luzes e como se fosse um barulho de um apito. Como se fosse um barulho assim. Como se fosse... Como se fosse isso. Um barulho de um apito. E naquela direção, segundo o relato, luzes que piscavam azuis. Azuis. Acenderam e apagaram por três vezes. Os garotos Oswaldo Ramatiz e Ricardo Salvioni estavam juntos. Disseram que a voz era do Marco Aurélio, porque eles ouviram o grito primeiro, depois o barulho do apito e depois as luzes azuis que se acenderam e apagaram por três vezes. Foram lá? Foram lá, entraram na mata imediatamente. Seu Afonso, que morava nessa casinha, entrou atrás deles para procurar. Em questão de segundos, Geraldo, aquele instante mágico, que eles chamaram de instante mágico, se apagou. As luzes se apagaram e não ouviram mais barulhos. Vamos caminhar e chegar até o ponto, até o ponto principal. Agora, eu não consigo realmente entender como que jovens, garotos, crianças, estavam aqui só com um cara que mal conhecia, sabe? Mal conhecia não, o cara não conhecia. Foi mais uma aventura, uma aventura louca que esse cara colocou essas crianças, esse tal de Juan, que mora hoje em qual estado? Manaus. Está morando em Manaus. Está morando em Manaus, é advogado. Sim. Fez direito lá e... E se calou sobre o caso. Se calou sobre o caso. Aliás, eu tenho certeza que Manaus balança comigo. Manaus deve me assistir. Mas já me falaram o seguinte, não procure o Juan, que ele não quer falar. Mas ele foi um dos fortes suspeitos na época. A polícia suspeitava, até de casos de pedofilia. Isso está na investigação, o senhor que estou falando. Que poderia ter um menino sofrido um abuso sexual e ele teria sido aí envolvido. Há uma contradição, Geraldo, no depoimento dos três escoteiros. Na noite anterior à subida, o garoto Oswaldo afirma em seu depoimento e consta no inquérito policial que o garoto Oswaldo observou que Marco Aurélio saiu da barraca para urinar. E que o Juan teria saído atrás do Marco Aurélio, já estava à noite, e que o Juan teria saído atrás do Marco Aurélio. O Ramatiz e o Ricardo Salvioni discordam disso e falam que não, que o Juan não saiu atrás do Marco Aurélio. Marco Aurélio saiu, sim, da barraca para fazer xixi. Mas que o Juan não saiu atrás dele. A polícia se baseou nessa informação para começar a suspeita de pedofilia. Foi um começo, foi um princípio. A partir daí, será que ele teria se aproveitado desse momento em que o Marco Aurélio saiu da barraca e o Juan foi atrás? E o único que até hoje é convicto no seu depoimento é o garoto Oswaldo, que é pivô nessa história. Porque o acidente no joelho, ele é que bate a perna na pedra e eles retornam para o acampamento por causa desse acidente. E o Marco Aurélio, ele pede para se separar do grupo por conta desse acidente, para ele chegar no acampamento e providenciar socorro imediato para o colega. O Oswaldo, até hoje, ele carrega a culpa dessa... Ele falou isso para você? Ele falou isso para mim. Ele acha que se o Marco Aurélio, se o acidente na perna dele não tivesse acontecido, o Marco Aurélio não tinha desaparecido. Provavelmente. Sim. Me perdoe, mas provavelmente não teria acontecido. Vamos continuar caminhando e chegar até o ponto principal. Olha isso. Vocês estão de brincadeira? É muito... Meu, é demais isso, cara. Peraí, peraí. Peraí. Bora, irmão. Puxa, meu irmão. Dá a mão aí, cara. Eu não vou aguentar. Aqui eu não vou aguentar. Pode puxar, cara. Puxa, meu. Puxa, meu. Meu Deus. Para que escoteiros vêm aqui? Eu não entendo isso. E olha o que eu estou fazendo ainda. Eu faço esteira. Eu faço esteira. Todo dia. Uma hora. É demais. O caminho do mistério. O processo está arquivado. Mas na nossa memória, não. E o balanço que conta histórias... O povo encontra a história desse menino. Se alguém pegou esse garoto por aqui, espaço, área que não faltava, porque vocês estão vendo a mata aqui. Agora, imaginem um moleque de 15 anos voltar sozinho nessa trilha para buscar ajuda médica que estava lá embaixo. Tudo errado. Errado. Inclusive, a questão do acidente na perna do garoto Oswaldo é questionável. É até hoje. Que falaram que não teve fratura, só uma luxação. Quando entrevistei o médico que fez o exame de imediato no garoto Oswaldo, falou que eram leves escoriações, arranhões de uma vegetação espinhosa. E que a perna dele não estava inchada. Que sim, a perna dele era grossa. Então, portanto, não havia indícios, naquele exato momento, de um acidente mais grave. De alguma coisa que necessitasse de emergência. Entenderam por que eu entrei no caso? E dá uma olhada. Dando um chicote, Chico, devagar. Meu câmera vai virar? Vira, Chico. Olha o que nos resta ainda. Bora lá. Vocês devem estar pensando, ah, mas eles estão falando que vocês não querem subir. São pessoas que conhecem. Dá uma olhada na acerração, vira devagar. Bem aberto. Já está fechando. Já está fechando a acerração. Lá no Careca já está fechado. Não vê nada? Não vê nada. Olha lá. Pode olhar para trás que já está fechando tudo aí, ó. Quanto mais para cima for, mais fechado está. Bem, a quantos nós estamos aí de altura? 1.700 metros de altura. 1.700? 1.700. A gente tem o aparelho que mede. Estamos aí a 1.700. A 1.700. Instante só que eu... Só para concluir. Chico. Eu tenho duas possibilidades. O pai chegou, inclusive, chegou, inclusive, inclusive, nosso colega jornalista vai me confirmar agora. O pai chegou até acreditar na possibilidade de que realmente seres de outro planeta teriam pousado aqui na mata e abduzido e levado ele embora. O pai, eu respeito, não somente a dor do pai como opinião, mas o pai, o pai do escoteiro, falou isso. Ele acredita nisso. Segundo o relato do seu Ivo Simon, que consta no livro, eles procuraram um militar na cidade de Brasília, que disseram para o seu Ivo que esse militar fazia contatos por telepatia com os extraterrestres. E que se porventura os extraterrestres estivessem com o Marco Aurélio, que esse militar seria a pessoa certa para pedir a devolução do garoto. O pai e a mãe foram até Brasília, ele já estava adoentado, esse militar, pediram para que fosse feita essa sessão de telepatia. E aí ele fez e depois, segundo consta no livro e relatos dessas testemunhas, ele disse que o Marco Aurélio, ele não conseguiu esse contato, então, portanto, não conseguiu ter a certeza absoluta se o Marco Aurélio teria ou não sido abduzido. O que aconteceu nessa mata, alguma coisa aconteceu, claro. O garoto que fez essa trilha, esse caminho, lá em cima, no morro, quando o rapaz, o amigo dele, teria luchado o joelho, ele falou, não, eu vou lá buscar o socorro, deixa comigo, deixa comigo. Sempre pronto, e desceu. Só que por aqui, alguém encontrou ele. Duas grandes possibilidades. Ou alguém, no meio do trajeto, encontrou o Marco Aurélio, abusou sexualmente desse garoto, matou, enterrou o corpo. 30 dias de busca, mais de 300 policiais, nunca varam a ferramenta. Será que o corpo do garoto está enterrado em algum ponto nessa mata? 28 anos, e até agora nada, impossível. Será que enterraram o corpo dele? Será? E mais, teria Marco Aurélio sofrido algum trauma na cabeça, se perdido? Ou ele próprio decidido fugir e nunca mais voltar e hoje está vivo em algum canto do país? Eu acho difícil, muito difícil. Minha opinião, infelizmente, eu acho que Marco Aurélio está morto. Deve ter sido executado aqui. Quem o matou, não sei, não posso afirmar. A polícia já fechou o caso. O inquérito já não se investiga mais. Os pais de Marco Aurélio até hoje buscam informações do que aconteceu com o mais jovem escoteiro do Brasil, que virou manchete nacional o seu desaparecimento. a Miblina nos cercando. A missão agora, para o nosso câmera, para o nosso olho da notícia, Francisco Paz, que consegue subir agora. Chico, agora é com você. E agora é com você até o Morro do Careca. Ok, vamos lá. Sobe lá para a gente? Chico. Ok. Você sobe lá então? Boa sorte. Ok. Ok. Se escurecer, lanterna, tudo aí já? Ok. Vai lá então. Morro do Careca, que vocês acompanham. A gente aguarda a equipe por aqui. Na hora de montar a minha equipe, eu fiz questão de ter os melhores. Para quando eu não conseguisse, eu não tivesse capacidade, alguém tivesse capacidade por mim. Agora é a vez de Francisco Paz. Você está vendo o meu cinegrafista continuando essa subida. a dificuldade da neblina. Me perdoem, mas a bronquite e o cansaço impediu do apresentador fazer esse caminho. Aliás, um caminho tão perigoso que é evitado até por guias experientes numa noite como essa. Você vê agora essas imagens. Estamos subindo até o pico. O local mais alto. 2.200 metros. A acerração já impede de uma visibilidade a menos de 3 metros de distância. Nossos produtores juntos. Eu aguardando lá embaixo. Vocês estão vendo que cada vez, cada passo fica mais difícil. Dá uma olhada agora essa subida completamente íngreme. mais difícil ainda. Dá uma olhada. Subida total. Certamente, eu não suportaria. Eu não iria aguentar. Estamos agora rumo ao pico do careca. O ponto principal onde o escoteiro, Marco Aurélio, chegou ao descer. Nunca mais foi visto. vegetação altamente fechada e a acerração completamente coberta. Agora sim, chegamos. Francisco Paz, o olho da notícia com a minha equipe. Vejam agora o ponto principal, o local do acidente. com vocês, o Morro do Careca. 28 anos se passaram. 28. A família não tem nenhuma explicação. A polícia não tem nenhuma explicação de um dos desaparecimentos mais fortes e mais procurados do país. Que ganhou, inclusive, repercussão internacional. Poucos podem se atrever realmente a caminhar por essas trilhas. Eu acredito que essa expedição era demais para aquelas crianças. Mas a expedição ela era demais para um garoto que nós não sabemos se está vivo ou se está morto. A polícia não teve competência para resolver o caso e aqui nesse país se faz assim. Se arquiva mortos arquivados. O balanço geral hoje não é uma investigação jornalística, mas é relembrar porque nesse país nós temos memória fraca. Para vocês terem uma ideia da importância do caso, por favor aqui meu produtor, segura para mim. Vocês estão vendo essa revista aqui? Pode ligar por favor a luz para ir da câmera. Pode ligar para mim agora. Ligue aqui. Vocês estão vendo essa revista aqui? Go Outside. Uma revista de aventuras que registra inclusive a edição do Brasil. É uma revista que gira o mundo. A revista Go Outside ela fez a publicação dos principais casos do mundo. Decifra-me ou eu te devoro. Quem consegue resistir a um bom mistério daqueles que deixam ao mesmo tempo intrigado? Fomos atrás das histórias, das dez histórias reais de mortes. Incompreensíveis, desaparecimentos, inexplicados, estranhezas, sobrenaturais e outros mesmos. Pode tirar a tela por favor. E agora aqui você vê entre os casos que giram o mundo os jornalistas dessa revista destacam o escoteiro desaparecido. Nem ufólogos conseguiram explicar. E aqui a foto de Marco Aurélio. O texto foi uma das maiores buscas já realizadas no país mas nada foi encontrado. Nunca. nada. A foto Marco Aurélio Simon desaparecido aos 15 anos de idade. Vivo ou morto? Poucas pessoas podem realmente como eu que tive pelo menos aí a simplicidade de dizer que não conseguiram chegar até o topo. Mas esses três amigos aqui na cidade de São Paulo que tem até uma menina não sei onde ela está podem vir aqui. Vocês conseguiram chegar até o topo? Conseguimos. Depois de cinco horas de caminhada nós conseguimos. Chegaram até o topo? Chegamos. Quantas horas? Foram mais ou menos cinco horas de viagem. Caminhando e caminhando forte? Forte como paradas. Quantas paradas vocês fizeram? Fizemos mais ou menos quatro paradas. Quatro paradas para comer e subidas bem íngremes. a gente passou bastante cansaço. Bastante apuro. Eu até me machuquei um pouco. Vou dar uma olhada a isso. Quero que vocês vejam. Porque nós estamos narrando uma história verdadeira de um garoto que está desaparecido até hoje. Então você veja que é um cara que tem até um preparamento físico. Você tem quantos anos? Eu tenho 30 anos. Você veio aqui e fez essa trilha por quê? É, porque por convite do Matias meu amigo e ele já tinha feito duas, três vezes. ele falou que era legal e encaramos o desafio. Por que Matias fazia essa trilha tão complexa? Você sabe que um garoto morreu aqui há quase 30 anos atrás e que até hoje a polícia brasileira não sabe explicar se ele foi morto aqui ou se ele está vivo. Eu já ouvi sobre essa história e a gente faz aquelas trilhas por causa da natureza e de visão. Onde você está? Na Alemanha. Você mora aqui no Brasil? Sim. Há quatro anos. Há quatro anos. Quantas horas para chegar até o topo? Cinco horas. Cinco horas. Veja agora eles mandaram os e-mails para a gente até para comprovar dá uma olhada no e-mail dos amigos lá no topo. Bem no topo. Balança. Eu quero dar oportunidade somente uma pessoa somente uma pessoa que ainda está viva em qual estado ele está mesmo? Manaus. Só ele pode com toda franqueza abrir a sua alma e dizer para mim o que aconteceu com esse escoteiro que é o instrutor que foi o guia Juan. A foto dele na época. Ele que trouxe os garotos para cá. Está dado o espaço para você falar, Juan. Para que você abra o teu coração. muitas pessoas antes de partirem antes de morrerem preferem falar aquilo que cometeram ou que não cometeram. Não estou aqui dizendo que foi você. Mas você hoje acho que pode falar muito mais do que naquela época. Porque você esteve aqui há 28 anos atrás. Estou voltando 28 anos depois. A sua consciência e o teu coração sabem o que aconteceu. Porque essa família essa mãe e esse pai ainda vivos buscam uma explicação. Nem se for a alçada do filho eles querem encontrar. Por aqui pelas valas que nós encontramos e onde foi o balanço. Impossível um adolescente e uma criança sobreviver sozinha. Impossível só no cinema. Impossível chegar até o topo. Impossível e o Marco Aurélio nem na metade do caminho. Há segredos que seres humanos guardam e levam para o caixão. Eu espero que você consiga. Se quiser entrar em contato comigo você sabe onde me encontrar. Entre em contato com o Geraldo para nós sabermos aquele menino aquele garoto se ele está vivo ou se ele está morto. Contei hoje a história de um garoto de um garoto brilhante inteligente seu irmão gêmeo juntamente com a sua família busca respostas. Marco Aurélio está vivo ou morto? Quem teria matado? Quem esse menino acabou encontrando nessa mata tão fechada e tão perigosa aonde poucos arriscam? Para nós voltarmos agora mais uma hora. a história que mobilizou o país e que agora balança na tela da Record contada da forma que você entende. Mistério depois de 20 anos e lá no fundo a trilha que ninguém sabe quem ele encontrou pela frente. Marco Aurélio se você estiver vivo Marco Aurélio se você estiver vivo me procura. Quem o garoto encontrou por essas trilhas? Se mataram por quê? Um garoto que tinha sonhos e nas veias a vontade de ajudar.